Economia por Gilson Schwartz Professor Gilson Schwartz, qual o tema da coluna hoje? É o dólar e a tendência das taxas cambiais no mundo todo reagindo à tendência de valorização do dólar. No Brasil já está evidente que a gente passou nesses últimos seis meses por um processo intenso de valorização do dólar e é bom dizer, não só o Brasil, são efeitos da política econômica do governo Trump e que provocam, inclusive, preocupações já na área financeira, porque em muitos países, e o Brasil também está nessa área, a influência do dólar não é apenas sobre o comércio ou sobre o turismo, é sobre dívidas. Muita gente, ao longo dos anos, com a taxa de juros muito alta no Brasil, foi, empresas sobretudo, empresas se endividaram em dólar. Então, quando o dólar fica tão forte, a empresa precisa ter uma receita maior em reais para pagar aquele mesmo volume de dívidas. Para ter uma ideia, no final do ano passado, tanto governos quanto empresas fora dos Estados Unidos tinham em todo o mundo, segundo o Bank of International Settlements, o BIS, praticamente 10 trilhões de dólares em dívidas. Então, essa dimensão financeira da hegemonia da força do dólar provoca, quando o dólar se valoriza, uma crise não apenas entre os exportadores e importadores, já que, com o dólar muito caro, fica mais difícil para o exportador americano e fica muito mais difícil para o importador fora dos Estados Unidos. Então, afeta as áreas de comércio, sobretudo. E não é à toa que essa valorização coincide com o retorno do protecionismo, mas também tem um efeito financeiro que é preocupante. Professor, e de que maneira essa alta do dólar afeta o Brasil? Bem, o Brasil, em princípio, tem deixado, o que a gente observa é que o Banco Central tem deixado relativamente livre, ou seja, não tem usado as reservas cambiais para evitar essa desvalorização do real e valorização do dólar. O fato é que é bom para o exportador brasileiro, um câmbio desvalorizado, é bom. O comprador americano considera os produtos brasileiros já mais baratos quando o dólar se valoriza. A grande pergunta é qual o efeito disso sobre a inflação, porque as taxas de juros têm sido bastante baixas, mas, na verdade, o dólar vai fazendo sua pressão, especialmente num período recente, em que, por exemplo, a Petrobras abre mão e fazer um colchão amortecedor de acolher esse impacto cambial ou mesmo o governo de subsidiar essa diferença de preço quando ocorre a desvalorização cambial. Portanto, a Petrobras vai repassando para o diesel, para o combustível, para a gasolina, vai repassando o próprio efeito da pressão cambial, mais inflação. Se essas tendências prosseguirem, não apenas nós teremos uma dificuldade com relação a manter a normalidade da produção, mas também teremos pressões inflacionárias que vão afetar a taxa de juros. Para combater a inflação, a gente volta àquele velho círculo vicioso que, se não leva o país a uma nova depressão, torna cada vez mais difícil acreditar num horizonte de recuperação econômica rápida. Semana que vem, voltamos com mais comentários sobre as tendências em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.